Meu nobre, tudo bem com você? Olha só, nunca compre camisa social baseado na sua altura e no seu peso. O cara é alto, mas é muito magro. Então a camisa 3 pra ele, poderia atender ele na altura, não vai atender no corpo. Isso pode ser um problema, tá? Nesse vídeo, de uma forma rápida, prática, bem simples, eu vou falar pra você, vou dar umas dicas pra você e não caia nessa furada. Eu falo assim porque... Eu já tive caso, por exemplo, o cara ia casar. Você tá entendendo? A situação, o cara ia casar. Ele comprou a camisa, quase que em cima da hora, chegou lá, a camisa não serviu. E baseado na altura e no peso, isso é uma furada. Então, esse vídeo vai ser bem, de uma forma bem prática, mas eu vou falar isso pra você, pra você não cair nessa furada jamais, tá bom? Antes da gente começar aqui o conteúdo, deixa o seu like. Se você é novo, tá chegando aqui agora, inscreva-se aí no nosso canal, sempre com conteúdos bacanas aí pra você sobre o assunto. Camisa, gravata, calça, moda social, no modo geral, tá bom? Então já se inscreve, conta com o seu like também, isso nos ajuda bastante. E vai ser muito top ter você aqui com a gente, tá bom? Olha só, e antes que eu me esqueça, aqui nas descrições sempre tem os nossos links. Site, nossas redes sociais, tá bom? Eu vou deixar links também onde você pode estar adquirindo uma camisa, um produto, caso você queira, tá bom? Tem links de várias plataformas onde a gente anuncia os nossos produtos. Então tá tudo aqui na descrição. Inclusive o Instagram, segue lá, porque lá você acompanha a gente um pouco mais de perto. Samuel, você mesmo já falou que quando a gente senta, a etiqueta é abrir o botão aqui do blazer interno, né? Exatamente isso, pessoal. A minha sala, hoje, agora eu tava dando uma olhada, tá 12 graus. E pode ter certeza, com a sensação bem mais baixa, tá frio, tá? Então deixa eu ficar assim hoje, porque eu tô aqui, ó, tremendo nessa cadeira aqui. Pra gravar pra você. Pessoal, não é de hoje que eu recebo mensagens. E o Rafael, que trabalha aqui, respondendo aqui os e-mails da E-mail Assistido, sempre me fala a mesma coisa. A pessoa escreve lá, só assim, numa mensagem, no e-mail, no Mercado Livre, onde for. Tem 1,80m, peso 98kg, né? Qual a camisa indicada pra mim? Poxa vida, pessoal, é uma pergunta muito vaga, tá? Porque a camisa, além da medida, enfim, da cintura, do comprimento, do colarinho, são várias medidas, tá? Não tem como você, simplesmente, se basear por altura e por peso, tá bom? Pode dar certo? Pode dar certo. Claro que pode dar certo. Mas pode ter uma grande probabilidade de dar errado também. Então, todo site, o meu site, enfim, uma empresa que se preze, né? Ela vai deixar, assim, uma descrição bem bacana da tabela de medida, mostrando o centímetro, isso, aquilo, tudo direitinho. Poxa, Samuel, não sou alfaiate, não entendo nada desse negócio de medidas. Como que eu faço? Olha só, pessoal, dificilmente ou raramente a camisa vai cair como uma luva pra todas as pessoas. Já aconteceu? Muitas vezes, o cara me ligar aqui e falar, cara, você tinha a minha medida aí na loja? A camisa chegou pra mim no ombro, no braço, no comprimento, no colarinho, aqui no bíceps, aqui na parte da cintura ficou perfeito, não tem o que se ajustar. Acontece? Claro que acontece, mas em muitos casos não. E aí? Ah, a camisa não presta porque ela é muito comprida. Não, pessoal. Olha só, se a camisa chegar pra você, tô falando da minha loja, qualquer loja, você leva essa camisa, vamos resumir isso aqui pra não ficar um vídeo muito, com várias ideias, né? Olha só, recebeu a camisa. Fechou legal aqui, colarinho também tá fechado, são coisas imprescindíveis, né? Colarinho fechado, principalmente pra usar com gravata. Aqui fechou direitinho, mas ficou um pouquinho grande, não manda essa mão. E aí? Devolva a camisa? Você pode ter um problema aqui, você pode então devolver a camisa. Ah, vou pegar uma camisa que seja número um, um pouco menor, pra ser mais curta. Tá, comprou a mais curta. Mas e daí? Será que essa camisa vai fechar na tua cintura? Vai fechar no teu colarinho? Pessoal, duas regras aqui, nunca vi ninguém falar isso, mas preste atenção. Olha só. A camisa, mesmo que em outras medidas você erre, não esteja corretamente os centímetros, milímetros ali. Mas nunca erre na cintura, porque é onde a camisa tem que abotoar, né? A cintura, a parte da frente nunca erre nisso. E tem, é a primeira regra. A segunda, a segunda medida principal, o colarinho, tá? Porque se você vai usar com gravata, nunca usa uma camisa com gravata com colarinho aberto, fica muito feio. São medidas que você deve se atentar em primeiro lugar. As outras medidas, o comprimento da manga, tá? O comprimento da camisa, o bíspis, a largura aqui do braço, né? Aqui na manga, às vezes tá um pouquinho mais folgadinha. Pessoal, tudo isso é ajustável, tá? Até, inclusive, quem é de Curitiba, daqui da região, se quiser alguém, eu indico pra você. É só falar, a gente indica pra você alguém especial, meu amigo, que pega sua camisa, o seu terno, o seu blê, a sua calça e diminui dois, três números e fica perfeito. Sem detalhe, eu indico pra você. Mas olha só, então, não há por que você se desesperar. Agora, claro, chegou a camisa, você viu que ficou muito, tudo muito grande, você vê que dá pra comprar um número menor, né? Aí você, claro, compra um número menor antes de tentar mexer nas medidas da camisa. Mas não te desespere, se você tem um tempinho hábil ainda, procure alguém, um afaiate, uma costureira boa, que essa pessoa vai conseguir ajeitar isso pra você. Não é um caso perdido, tá? Mas olha, então nunca compre baseado somente na altura e no peso. Quando alguém fala isso pra mim, eu nunca falo, ah, compra três, compra quatro, porque eu tô jogando no escuro também. Aí chega lá, o cliente vai querer devolver, vai ficar chateado. Então a gente nunca fala o número que você tem que comprar, tá? Porque às vezes o cara é alto, mas é muito magro. Então a camisa três pra ele, poderia atender ele na altura, não vai atender no corpo, você entende? Então é por aí. Pegou o vídeo? Pessoal, o vídeo foi uma forma simples aqui, um bate-papo, mas pra você entender, as medidas principais, não que as outras não sejam importantes, sempre vai ser aqui a cintura, mede a cintura, a circunferência ali certinho, o colarinho, procura medir pra não usar ele aberto, e as demais, até a canva, pessoal, até a canva aqui, ah, tá caído, uma boa costureira, ela consegue ajeitar isso pra você, tá bom? Espero que você tenha gostado do nosso vídeo, sempre aqui com vídeos rápidos, curtos aqui, mas que traz um assunto legal aí, que muita gente procura saber, enfim, essas informações, e o vídeo tá aí pra vocês, tá bom? Obrigadão, fica com Deus, até o próximo.